Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, hoje eu estou na área rural de Londrina, no Paraná, e aqui uma casa que tem uma história e eu já vou contar para vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024 e a história aqui aconteceu no ano de 2012. Pessoal, essa casa hoje, ela é numa fazenda, o fazendeiro aqui, ele usa essa casa aqui para alugar para o pessoal, ele aluga para o pessoal passar um final de semana. Mas, nessa casa, ela já foi uma casa de moradia e aqui tem a história que aconteceu no ano de 2012. Nessa casa morava um senhor de 60 anos, por nome de senhor Gilberto. Na época, ele era caseiro aqui da fazenda, ele tomava conta aqui do local e um certo dia, um final de semana, cinco amigos dele vieram para cá para poder jogar baralho, beber e eles iam fazer uma churrascada. Só que é o seguinte, um dos amigos, ele ia, ele arrumou um carneiro, ele arrumou um carneiro, comprou um carneiro, só que o carneiro estava vivo. Eles iam trazer o carneiro para matar esse carneiro para poder fazer o churrasco. E o lugar, pessoal, olha que lugar bonito, que lugar fantástico, um local maravilhoso. Realmente, quando a gente acha um lugar desse para filmar, é muito legal, muito interessante mesmo. E a casa, uma pintura, uma casa fantástica. Como eu falei para vocês, a casa está abandonada, não mora ninguém aqui hoje. Às vezes, se alguém, algum conhecido aqui do proprietário, pede a casa, aluga a casa para ficar e passar um final de semana, eu já vou entrar lá e vou mostrar. Então, pessoal, esses cinco amigos vieram, trouxeram o carneiro para que eles pudessem matar esse carneiro para fazer o churrasco. Só que teve aquela história. Os cinco amigos, nenhum deles tinha coragem de matar o carneiro. E perguntaram para o seu Gilberto se ele matava. O seu Gilberto falou que matava. Você sabe por que ninguém tinha coragem de matar o carneiro, pessoal? Vocês já ouviram aquela história de que se você sangrar o carneiro e ele berrar, quer dizer que você vai morrer? Alguém aí sabe dessa história ou não? Comenta aí para mim se você sabe dessa história. Enquanto eu vou mostrando, eu vou narrando para não parar o vídeo, para vocês não perderem o andamento da história. E ninguém tinha coragem. Na hora ali, amarraram o carneiro pendurado pelas pernas e levantaram numa árvore aqui do lado da casa. E pegaram a faca para cortar a garganta do carneiro. E como eu falei, nenhum dos cinco amigos teve coragem. Por causa do berro, né? Falou que se berrar morre, então o pessoal tinha superstição. O seu Gilberto falou, não, deixa comigo. Sou acostumado. A vida inteira eu matei carneiro e nunca deu problema. O seu Gilberto pegou a faca, pessoal. O carneiro pendurado e passou ali na garganta dele. E o carneiro berrou. Pessoal, quando o carneiro berrou, os cinco amigos que estavam ali com o seu Gilberto ficaram todos apavorados. E agora, e agora, Gilberto, o carneiro berrou, você vai morrer. E essa é a história, né? Seu Gilberto falou, não esquenta com isso não. Isso é superstição. Essas coisas não funcionam. Isso não dá certo. Olha que sofazinho maravilhoso aqui, ó. Pois bem. O carneiro acabou de ser esgotado ali. Abaixaram o carneiro, colocaram na mesa. E o seu Gilberto que foi o encarregado de limpar também o carneiro. Na hora de abrir, pessoal, o carneiro, né? Eles abrem em pé ali mesmo. Abriu, tirou as vísceras do animal. Aí colocou na mesa. E aí o seu Gilberto foi separar ali o pernil, separar a paleta, né? A bisteca. Foi separar as partes ali do carneiro. E ele passou a faca, aquelas facas de açougueiro bem pontuda, fina. Ele passou a faca ali e puxou. Ele puxou essa faca, pessoal, com tanta força, o pessoal fala. E a faca escorregou. E ele mesmo acertou ali a sua própria barriga ali com uma facada, pessoal. A hora que ele acertou ali, ele já acertou e já levou a mão ali e falou para o pessoal. Pessoal, acertei a barriga e foi feio. Aqui o banheiro, ó. O vaso sanitário, tudo, tudo certinho. Os amigos foram olhar, pessoal. O corte foi muito fundo, mas feio mesmo ali na barriga. Tentaram estancar o sangue, não conseguiram. Colocaram ele no carro para levar para o hospital. Mas, infelizmente, seu Gilberto morreu a caminho do hospital, pessoal. Imagina, né? Imagina esses amigos. Eu tenho certeza que nenhum deles nunca mais já não tinham coragem. E depois dessa, eu tenho certeza que nunca vão matar um carneiro. Seu Gilberto, ele era caseiro. Ele não tinha família, morava sozinho. E faleceu aqui, em volta aqui da casa, quando estava aí matando o carneiro. Depois do acontecido, pessoal, o fazendeiro aqui colocou outras pessoas para morar aqui na casa. Mas, segundo o que me passaram, ninguém fica mais do que um mês nessa casa. A casa ficou com fama de, vamos dizer, de assombrada. Eu não acredito, mas o povo falou que a casa ficou com fama de assombrada. Escutam panela batendo, escutam corrente arrastando, passos na casa. Então, depois que o seu Gilberto faleceu em 2012, três famílias tentaram morar aqui e não conseguiram. Por isso, o proprietário, ele apenas aluga a casa aqui para pessoas que querem passar aqui um final de semana. Aqui um relógio. Pessoal, agora eu quero que vocês me respondam se vocês acreditam nessa superstição. Se vocês sabiam dessa, de que se matar um carneiro e se ele berrar, a pessoa vai morrer naquele ano. É assim que o pessoal falava. Seu Gilberto foi matar o carneiro, ele berrou, mas o seu Gilberto morreu quase instantaneamente. Foi no mesmo dia, pouco tempo depois. Seria aí uma fatalidade, pessoal? Seria aí um castigo? Ou será que era a hora mesmo do seu Gilberto? É isso aí. Então, pessoal, vou finalizando aqui mais um vídeo, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Um abraço aí a cada um de vocês e comentem aí à vontade. Quero ver o comentário de vocês, a opinião de vocês. Um abraço e até amanhã, no mesmo horário, com mais um vídeo aqui na TV Pardal.